Existem alguns tipos de produto que não é basta eu conferir a mercadoria que chegou, colocar lá na prateleira, fazer minha estratégia de venda e esperar a venda. Eu tenho que fazer uma triagem na entrada, está escrito estrada ali, vocês consideram, e eu não posso brigar com ninguém porque foi eu mesmo que fiz. Então foi eu que escrevi errado mesmo, é uma triagem na entrada. Então, esse produto é tão delicado, a minha relação com o fornecedor é tão difícil do ponto de vista de prazo de entrega, de lead time, que eu não posso correr o risco de vender um produto que não esteja bom para eu realmente entregar para o meu cliente. Muitas vezes isso significa que eu tenho que olhar produto a produto, abrir caixa e garantir que ele está em perfeito estado para poder armazenar para depois vender. Entendem que é um processo importante? Por exemplo, o cliente que a gente tem que vende peças de automotiva, uma lanterna de um carro, isso é extremamente delicado, você fez, a lanterna já está quebrando. Então, eu tenho que tomar cuidado. Triagem na entrada e triagem na saída. São exceções que a gente entende que não é só compra o produto, deixa lá na prateleira, vende e entrega. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio, as dificuldades e criar processos para isso. Vamos lá. Se a gente comprou mercadoria, a mercadoria chegou, a gente avaliou tudo isso, a gente começa a falar de armazenagem, de estoque. E aí eu escolhi quatro pontos polêmicos de estoque para poder conversar. O primeiro é estoque compartilhado de operação física com operação online. Então, basicamente, assim, eu tenho um negócio online, eu tenho um negócio físico, desculpa, e aí alguém falou para mim, eu estou vendo a movimentação no mercado, que eu tenho que abrir o meu site na internet. Eu, como varejista físico, eu tenho milhões de dúvidas, milhões de receios para trilhar num mundo onde eu não conheço. Num mundo onde as pessoas andam de bermuda, usam um alargador de orelha, começam a falar um monte de sigla que a gente não entende nada, e eu não sei o que é isso. A primeira iniciativa é, olha, eu topo fazer esse negócio de internet, até porque talvez o meu concorrente já esteja fazendo. Só que eu não vou investir tanto assim, eu tenho que esperar vir um resultado, conforme esse resultado acontecer, eu vou evoluindo. E aí a primeira decisão é, pego o meu estoque que está aqui, o meu estoque pulmão, que eu tenho as minhas três lojas, e eu tenho uma frequência de abastecimento dessas lojas, eu vou buscar esse estoque e vou vender ele para o site também. A minha resposta é, façam isso. Por quê? Porque se não fizer isso, significa não entrar na internet. Eu, como sendo um entusiasta de comércio eletrônico como sou, não posso dizer isso nunca. Então, façam isso. Mas parem de fazer isso tão logo que seja possível. Essa é a outra dica. Por quê? Porque vai dar problema. O que acontece? No final, e não tem sistema no mundo que resolva, se eu tenho uma única peça, e tem alguém num carrinho na minha loja física, numa cesta, indo para o caixa, e alguém está lá no site comprando produto, não adianta o cara do site entrar lá e falar, espera aí, seu cliente, daqui a esse produto que eu acabei de vender lá no site, você não pode comprar, não. Isso não existe. Então, o problema é físico. Porém, existem formas de minimizar isso. Como é que a gente, aprendendo com os clientes de novo lá no início, resolveu essas questões? A gente cria um estoque que disponibiliza para o site, um estoque diferente do físico, então, se eu tenho 100 peças, eu calibro um percentual, 10%, 50%, 90%, avalio isso, então, se eu tenho 100 peças e calibrei em 60%, eu falo para o site que eu posso vender 60 peças. Estou deixando 40 peças aí como uma margem de segurança. Isso minimiza o problema, mas, de novo, não elimina o problema. Quando eu chegar em uma peça, 60% de um, não adianta eu vender 0,6 garrafa de vinho, porque isso não existe. Está ok? Então, essa é uma primeira consideração sobre estoque compartilhado. A outra questão também, que é maravilhosa do ponto de vista de negócio, é estoque consignado. O consignado é, fornecedor, me manda a mercadoria, eu recebo a mercadoria, depois de um tempo, daqui a 90 dias, a gente conversa de novo, e daquelas mil peças que você mandou, eu te falo, eu vendi 70. Das que 70 que eu vendi, você fatura, e aos 930, vendeu uma pra caramba nesse exemplo que eu dei, aos 930 que eu não vendi, o que acontece? Eu devolvo. Só que isso fiscalmente, gente, ele tem um monte de processo, é uma nota de remessa consignação, retorno simbólico, retorno de mercadoria consignada, e aí eu pergunto, será que para a operação de vocês, com o diferencial que tem colocado, uma operação ágil, assertiva, vale a pena eu alicerçar meu negócio dentro de algo que eu tenho um pouco mais de trabalho? Então, assim, na mão, esquece. Com o sistema, melhora muito. Só que ainda existe uma complexidade adicional de um produto que não é consignado. Então, vamos avaliar, numa balança interna de cada um, aonde dói mais, aonde dói menos, e decidir que tipo de modelo de negócio que a gente quer fazer. Está ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.